Pensou em peças para sua moto Green Sport 150? O local certo é Guarani Auto Peças. Peças e acessórios para carros e motos nacionais e importados. Em destaque e promoção, peças para sua moto Green Sport 150, ano 2007 acima. Temos esta moto para fazer retirada de peças, tá? Então confiram de pertinho o estado das peças e o kit aguarda. Escapamento com protetor em cromo, está perfeito. Amortecedor, pedaleiras, roda, protetor de corrente, carenagem lateral da rabeta, descanso, motor original 150 cilindrada com arranque completo, sensor de marcha, spoiler, carenagem lateral, tanque, carenagem do farol, aralama, o próprio farol também, roda com sistema de freio a disco, novamente a rabeta, carenagem, punho de partida start, punho de luz e buzina, mesa, novamente o motor aí, perfeitinho, novinho, escapamento, roda, pneu, novo, no banco aí ó, tudo o que vocês precisarem com a sua moto Green Sport 150, vocês encontram no Guarani Auto Peças. Venha correndo! Não perca tempo! Guarani Auto Peças, telefone, prefixo 31, fone 96276566. Acesse e faça parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças.